Só cujo que eu nem muxo a orelha, entendeu? Vem! Vem! Meu caralho! É ela e esse... São manso. É... Isso aqui é manso. Manso, 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 manso. O outro já é bravo. Sim. Tu vai saber que tem o nome aqui, né? Vai ali, tira assim. Ó. Consigo? Aí. Tá gravando? Deu, vale. Eu não vou acabar... Tomar água já, cabalho? Tomar água. É um balde d'água. Tchau. 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 Tchau.